Bom, agora que você entendeu todo o conceito básico desses primeiros caracteres que são essenciais de você saber diretório, arquivo, link, simbólico, socket, por aí vai a gente vai começar a passar essas partes o que é esse rwx, r, esse traço, o x aqui, o r, o traço, o x e por aí vai, tá? A gente vai entender o que é esses caras aqui porque esse aqui tem rwx, esse aqui não tem e por aí vai, tá? A primeira coisa que você deve saber aqui de permissão no Linux é que cada cara aqui tem um valor ele significa alguma coisa e também tem um valor por exemplo, esse rzinho aqui, ele significa read r igual a read ou leitura e o valor dele, você vai entender logo, logo esse conceito de valores que você vai usar para dar permissões em decimal lá na frente, você vai entender que ele vale por 4 então o r, esse rzinho aqui ele significa read, ou seja, permissão de leitura e ele vale por 4 esse outro cara aqui que eu vou pegar o completo esse w aqui, ele significa write ou escrita, ou seja, quando tem esse wzinho aqui ele tem a permissão de escrita e ele vale por 2 então já está ficando mais entendido aí r igual a read ou leitura ele vale por 4 w igual a write ou escrita e ele vale por 2 e o x aqui ele é o exec vou botar exec aqui ou execução e ele vale por 1 ou seja, quando tem esse x aqui na permissão ele significa que é permissão de execução e ele vale por 1 aqui em decimal ok, então o que esse arquivo está dizendo aqui a gente tem 3 tipos aqui que a gente já vai explicar calma lá que a gente já vai chegar lá mas ele significa que é o usuário que são 3 formas aqui o usuário tem permissão de leitura que é o r de read w tem permissão de escrita, de write e também tem permissão de execução nesse diretório aqui, cloud no caso então ele é um diretório ele tem permissão de leitura w de escrita e x de execução então a gente viu que tem mais coisas não acaba aqui então o usuário tem permissão de leitura, escrita e execução mas beleza, tem mais 3 caras aqui tem um r aqui um traço, um x um r, um traço, um x o que significa esses caras? então são divididos em 3 formas como a gente já viu é o dono, é o dono ou proprietário aqui do arquivo ou diretório grupo e outros então nesse caso aqui o rwx é permissão para quem? para o dono ou proprietário do arquivo do diretório aqui no caso que tem um d na frente temos outro mais 3 caracteres aqui então 369 tem outros mais 3 caracteres aqui que significa r traço x o que significa isso aqui? que o grupo ele tem permissão o rzinho aqui de leitura o traço ele não tem nenhum ou nulo ou nulo a gente esqueceu até de botar aqui em cima mas ele vale por zero ou seja, sem nenhuma permissão aqui então ele não tem nenhuma permissão de nada e execução ou seja, ele tem permissão de leitura e execução e não tem permissão de escrita então ele não tem um wzinho aqui beleza? então mais 3 conjuntos aqui 3 primeiro conjunto proprietário ou dono o segundo conjunto aqui de 3 é o grupo e o último aqui o terceiro é os outros ou seja o usuário slackdf que é o dono aqui desse arquivo ele tem permissão mas por exemplo se tem um usuário chamado Fabio no meu sistema que a gente sabe que multi-usuários é o Linux você tem um usuário chamado Fabio no caso e o Fabio ele tenta acessar um arquivo aqui por exemplo esse arquivo col ele não vai ter permissão de escrita ele vai poder ler o documento vamos lá aqui o col aqui então o que esse cara tem aqui ele tem permissão de leitura escrita e não tem permissão de execução no caso os grupos aqui ele tem permissão de leitura somente e mais nada e os outros ele tem permissão somente também de leitura ou seja outro usuário por exemplo esse usuário um usuário Cláudio usuário Fábio usuário Pedrinho por aí vai eles conseguem fazer a leitura desse arquivo col aqui mas eles não conseguem por exemplo escrever porque eles não tem permissão aqui de escrita não tem o W aqui ok então esses são os três caras a gente precisa saber sempre desses três conjuntos primeiro conjunto mais uma vez proprietário terceiro conjunto grupo e último conjunto ou terceiro aqui os outros sempre os outros aqui se você quer que outros usuários não vejam por exemplo usuário Cláudio o meu irmão meu irmão ele tem permissão aqui no sistema e eu não quero que ele veja aliás que ele escreva num documento ele pode ler mas não pode escrever então eu tiro as outras permissões só deixo a permissão R aqui ou read ou leitura é por exemplo aqui esse cara aqui esse arquivo enviar aluno ele tem permissão aqui ele é um arquivo o traço indica o que é um arquivo o primeiro conjunto ele está indicando o que que é read, write, exec ou seja o dono o proprietário desse arquivo enviar aluno aqui ele tem permissão de leitura escrita e execução os outros três caracteres aqui que é o que o grupo ele não tem nenhum tipo de permissão e por último aqui o que ele está dizendo os outros outros usuários aí não tem nenhuma permissão também nem de leitura nem de escrita nem de execução tá então olha só vamos fazer uma alteração aqui a gente vai começar utilizando o método decimal tá então método decimal esse método galera é o mais simples né ou seja a gente vai usar essa classe aqui 4, 2, 1 tá então o r aqui ou leitura que vale por 4 o w ou escrita que vale por 2 e o x aqui ou de né ou execução é que vale por 1 tá e a gente esqueceu do no aqui eu esqueci do no que ele vale por 0 tá então tem mais um cara aqui que ele vale por 0 né então o 0 significa que é nenhuma permissão tá se eu não quero nenhuma permissão eu boto 0 ok então a gente vai começar aqui com o método decimal eu vou dar um ls aqui e vamos supor tá que esse arquivo col eu quero o seguinte tá eu quero que o proprietário ele tenha total permissão então eu quero que ele tenha permissão leitura tá vamos botar aqui dono eu quero que ele tenha leitura escrita e execução tá ou seja o dono ele precisa ter total posse do do arquivo né ele não pode simplesmente não ter todas as permissões normalmente o dono precisa ter total posse né ok eu quero que o grupo tá o grupo aqui eu quero que tenha permissão somente somente de escrita né ou melhor nenhuma permissão tá grupo nenhuma permissão e eu quero que os outros usuários tenham permissão somente de leitura tá e execução ok que se for um arquivo aí um um shell script por exemplo um um programa impere alguma coisa assim eu quero que os outros o meu irmão por exemplo que vai usar o meu computador eu quero que ele tenha permissão de execução de leitura do negócio e execução mas não tenha permissão de escrever ou seja de alterar o arquivo tá então vamos começar a trabalhar com esse cara pra isso a gente vai usar o comando chmod tá o comando chmod significa change mod ou ajustar trocar o modo aí que o arquivo é possui né ajustar as permissões a gente sempre vai usar o chmod pra ajustar as permissões tá ajusta a a ou as permissões ok então vamos começar a trabalhar aqui eu quero com o arquivo col então tem esses processos aqui tá como que eu faço esse esquema bom a gente sabe que o dono ele precisa de acesso a leitura então chmod né aí eu vou passar em forma decimal então o dono tem que ter permissão de leitura quanto que o leitura vale isso em forma decimal tá galera o leitura vale 4 correto então eu vou botar 4 aqui tá o dono também precisa ter escrita então eu vou fazer uma soma tá quanto que é 4 mais 2 aqui o dono escrita que vale por 2 quanto que é 4 mais 2 6 6 correto então 6 aqui tá e o dono também precisa ter execução quanto que a execução vale aqui na minha linha 1 correto então quanto que eu vou ter que botar mais 1 aqui na soma então 6 mais 1 7 correto então a primeira linha aqui equivale ao dono ou proprietário do arquivo né ou do diretório enfim tá então ele tem a permissão total aqui em forma decimal 7 ok vamos pro grupo agora o que que o grupo tem que ter aqui nenhuma permissão a gente sabe que eu esqueci de botar na tabela aqui mas o no ou o tracinho que a gente viu lá no ls menos l tá o tracinho aqui equivale por 0 né significa no ou seja nenhuma permissão tá então ele equivale por 0 então o grupo ele não pode ter nenhuma permissão quanto que eu vou botar aqui 0 correto então 7 né feita a soma ali rwx 4 mais 2 mais 1 né que equivale a 7 e o dono ou proprietário tem total permissão tá total permissão pro dono 0 pro grupo ou seja o grupo eu não quero que tenha nenhuma permissão e os outros aqui eu quero que tenha leitura e execução então quanto que vale a leitura aqui né o r o r equivale a 4 então vou botar aqui por final 4 tá e ele precisa também ter o execução quanto que vale a execução aqui o xzinho equivale a execução a 1 então 4 aqui por final que é usuários ou outros né 4 mais 1 quanto que dá 5 então permissão 705 para o meu arquivo qual arquivo o arquivo col tá enter se agora dá um ls menos l col ele vai ter justamente a permissão que eu concebi tá ó tracinho indicando aqui a gente já falamos na outra aula que significa um arquivo rwx significa o que os 3 primeiros aqui que o dono ele vai ter permissão de leitura r de read ele vai ter w escrita né de write e o dono vai ter permissão também de execute ou seja de execução tá os outros 3 aqui que que significa grupos que que o grupo vai ter tem 3 traços ou seja nenhum tipo de permissão ele não vai ter permissão nem de read nem de write nem de exec nem de leitura nem de escrita nem de execução tá e os últimos 3 caracteres aqui indicam o que que os outros usuários ou seja o meu irmão por exemplo que tem uma conta aqui na minha máquina ele tem qual permissão o primeiro aqui read ele tem permissão de leitura né ele tem o traço aqui que ou seja ele não vai ter permissão de escrita mas ele vai ter permissão né o exec ele vai ter permissão de exec execução tá então rwx traço 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 né pra nenhuma permissão pro grupo r traço x permissão de leitura e também de execução para outros tá muito simples né bom agora vamos pra um outro não metro mas vamos pra outra aqui eu quero que o dono ele tenha permissão total também tá o grupo eu quero que também tenha permissão total e os outros eu quero que tenha só permissão de visualização ou seja de leitura né de read aqui escrita escrita não de leitura né então eu quero que seja essa permissão pro meu imagens aqui pro play.png tá como que eu faço pra alterar então ls-lp.png a gente sabe que ele tem agora hoje ele tem permissão pro arquivo né ele tem permissão aqui de leitura escrita tá e não tem permissão de execução pro dono ele tem permissão aqui de leitura pro grupo e também tem permissão aqui de somente leitura para outros ou seja se meu irmão acessar hoje o meu documento aqui ele vai ter vai conseguir visualizar a imagem mas eu vou trocar agora eu quero tá vamos deixar assim depois a gente vai mudar então olha só chmod que é pra o changemod eu quero que troque tá então o que o dono vai ter que ter aqui permissão total tá então mais uma vez leitura equivale por 4 4 escrita equivale por 2 então 4 mais 2 6 né e execução equivale por 1 então 4 mais 2 mais 1 6 né 7 então 7 permissão total aí para o dono desse arquivo p.png tá agora tem a parte do grupo eu também quero permissão total vale a mesma coisa leitura que vale por 4 é 4 mais escrita né 4 mais 2 aqui de escrita vale por 6 e execução mais 1 então 4 mais 2 6 mais 1 7 então 7 aqui permissão para o grupo permissão total para o grupo leitura, escrita e execução tá e o meu irmão que é os outros um outro usuário meu irmão minha mãe meu pai meu padrinho sei lá eu quero que tenha só permissão de leitura ou seja eu só quero que ele veja ali o documento mas não consegue executar e nem escrever nem alterar o documento tá os outros eu quero que faça isso qual que é aqui o leitura somente que equivale por 4 então 7, 7, 4 né permissão total para o dono permissão total para o grupo e permissão somente leitura para quem para os outros tá e qual é o documento espaço p.png ls-lp.png olha lá como alterou indica um arquivo então rwx aqui sinal de total né read, write e exec para o dono né é o próximo 3 caracteres rwx permissão total também read, write e exec para o grupo e r-traço-traço os últimos 3 caracteres que significa o que somente leitura para outros usuários tá beleza o meu irmão me encheu o saco ele veio me encher o saco e falou cara essa imagem está muito feia e eu não quero mais compartilhar essa imagem com ele o que eu faço aqui nesse caso eu tiro a permissão de leitura do meu irmão de visualização né então mais uma vez eu vou executar o comando se agamote eu quero o que permissão total 7 no caso né permissão de leitura escrita e execução somar esses 3 aqui em decimal eu quero que tenha para o proprietário grupos também 7 leitura escrita e execução 4 mais 2 mais 1 né ou seja permissão total para o grupo e eu quero tirar a permissão do meu irmão né como que eu faço eu boto o 0 aqui tá p.png ou seja eu vou tirar agora a permissão do meu irmão para acessar esse documento que é o p.png ele não vai conseguir visualizar tá ele não vai ter aliás ele vai conseguir visualizar mas não vai conseguir acessar esse documento ok então permissão total para dono e grupo e 0 permissão para outros usuários tá essa é a forma básica da gente utilizar aí a forma em decimal tá a forma bem básica da gente olha só vamos fazer agora um esquema diferente vamos supor que eu tenho um arquivo aqui a gente já sabe que cria como um diretório secreto tá vamos supor que nesse secreto vamos supor que nesse secreto eu quero que o dono que é eu no caso tenha permissão total leitura escrita e execução tá eu vou criar até um arquivo lá dentro secreto vou entrar lá no secreto opa cria aqui eu quero que o que que faça agora o secreto eu quero que no secreto é deixar permissão total tá diretório secreto eu quero que no diretório secreto tenha o que o dono total permissão o grupo nenhuma e o outros também nenhuma tá ou seja é uma coisa secreta tem arquivo secreto lá dentro né e eu quero que só eu eu Jefferson tenha acesso a tudo nesse nesse diretório secreto e de resto ninguém mais pode ter acesso tá então como que eu faço isso vamos fazer a soma com chmod tá chmod o que que eu faço aqui permissão como ele começa com total eu faço a soma total leitura 4 escrita mais 2 mais 1 aqui de execução que vale a 7 7 permissão total para o dono ou o proprietário aí do diretório tá eu quero o que grupo não tenha nenhuma então que vale a 0 né e eu quero que outros também não tenha acesso a esse esse diretório secreto e os arquivos então eu boto o que nenhuma aqui também 7 0 0 tá e eu uso o secreto aqui ok agora se eu dar um ls menos ld aqui para mostrar o diretório secreto ele tem essa permissão tá e o arquivo lá dentro perceba que o diretório secreto ele está com essa permissão né ele está ele está com permissão leitura e escrita execução para o dono nenhuma outra permissão para grupo nem outros né mas o arquivo lá oi que é o secreto ele tem alguns senhas ele tem alguma coisa lá ele tem permissão de R aqui você está vendo né ele tem permissão de leitura ou seja o grupo e outros conseguem acessar esse arquivo ainda eles conseguem fazer a leitura desse arquivo tá então o que a gente faz a gente pode usar aqui ou a permissão é um arquivo aqui dentro tá no secreto aqui né a gente pode fazer isso ou lá quando a gente deu o secreto aqui a gente pode botar a opção menos R aqui tá R maiúsculo o que que significa o menos R a gente já viu esse menos R aqui em outros comandos ele significa recursivo né ou seja recursivo CHMOD7 menos R maiúsculo 700 olha lá agora eu vou dar olha lá vi meu arquivo oi a permissão do oi foi alterada se eu tivesse outros arquivos aqui rá 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 e por aí vai ó agora é ls menos l a gente vai ver que tem as permissões aqui iniciais né mas se eu quisesse agora de forma recursiva fazer tirar as permissões botar total pro meu dono e 00 ou seja nenhuma pra grupos e outros eu usaria a forma com a opção menos R maiúsculo aqui no secreto e agora se eu listar de volta eu vi que as permissões foram alteradas tá então essa foi de forma decimal tá é uma forma mais simples da gente trabalhar com permissões no Linux tá sempre utilize desta forma aí ok na próxima aula a gente vai continuar ainda sobre permissões que a gente vai falar da forma octal de se trabalhar e com permissões no Linux ok até a próxima aula ok 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 ok